E aí pessoal, fala comigo! Então, partiu mais um personagem aí da nossa série Cavaleiros do Zodíaco feita de papel. Lembrando pessoal, o blog está aí na descrição do download e manual de instrução desse personagem. Olha como que está esse cavaleiro aqui. Cara, dessa vez eu trago Shura de Capricórnio. O seu braço direito, que ele representa a Excalibur, que ele é um cavaleiro que corta tudo. É um cavaleiro de olho que corta tudo. E incrível é o elmo dele, bem bacana. Olha o tamanho do chifre desse elmo dele. Eu ia tirar o elmo aqui, mas ele está bem apertadinho. Então, vamos deixar para conferir aí no vídeo de como o processo foi montado. Então, vamos lá! Vamos dar início aqui, ao início da montagem do Shura de Capricórnio. Como boa parte dos cavaleiros, esse não vai ser diferente. Vou utilizar apenas três folhas, que vou cortar todas as partes de uma vez dessas folhas. E vou organizar a bancada para facilitar a montagem das peças, para depois fazer as junções delas, ok? Então, vamos lá! Acelerando o vídeo, vou organizar as partes recortadas na bancada, para ganhar tempo aí no vídeo. E caso você pretenda montar, recomendo que veja os primeiros vídeos da série, principalmente Ares e Touro, para pegar com facilidade o processo de montagem dessas peças. Lembrando também, na descrição, há um manual de montagem. Nesta etapa, vou separar as peças montadas das partes recortadas, de uma maneira organizada, para ficar legal aí no vídeo do Shura de Capricórnio. E vamos dar início às junções das peças, começando pela base deste cavaleiro. Em seguida, vou pegar as pernas e os pés para fazer as junções, sempre nas indicações corretas, que as peças nos informam. E ir fixando as pernas com cola neste pontinho indicado, para ficar bem firme. Agora, vou fazer a junção do tronco nas pernas, e dando um pinguinho de cola no local indicado, e juntando essas peças, simples assim, super fácil. Mais outros pinguinhos de cola no lugar indicado nas pernas, e fazer as junções dos acessórios nelas. Agora, vou colar mais outro acessório ao tronco, e deixando bem juntinho, as pontas desta peça, na parte de trás do Shura. Vou preparar agora os braços direito e esquerdo do cavaleiro. E sem mistério, vou somente colocar a cola no local indicado, e fazer as junções aí no tronco. Como vocês podem ver, não há dificuldade alguma. Mais outras junções ao tronco, e agora são os ombros. Vou dar um pequeno pingo de cola em ambas as partes, e colá-las. Nesta parte, vou preparar o elmo de Shura, e vou fazer as junções dos chifres de Capricórnio, e dando a forma completa aí ao elmo. E para finalizar, vou colocar o elmo na cabeça de Shura, e fazer a junção ao tronco, e terminando aí, o Shura de Capricórnio. E é isso aí pessoal, mais um cavaleiro pronto aí para a nossa série, e veja como ficou muito legal, e foi fácil de montar. Espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por assistir até aqui, e não esqueça de dar aquele like para fortalecer. E no próximo vídeo pessoal, vou estar trazendo aí o camos de aqua, beleza? E é isso, brigadão, e até lá, fui! E é isso, brigadão, e até lá, fui!